É o aniversário de 50 anos da Grace e nós decidimos fazer uma festa surpresa pra ela. E isso é bem complicado, porque a Grace é uma pessoa difícil de se surpreender. Joey, o que você tá fazendo? Com o bolo da Grace. Você não me chamou e nem chamou ninguém. Pra fazer o bolo dela? Eu tô falando do aniversário dela há um ano e meio. Não esquece, Buddy tem o meu aniversário. Buddy, qual é? Eu ouvi, já ouvi. Tá bom, pode começar a contar. Eu sei que você é o marido dela, mas eu sou a irmã dela. Eu conheço ela mais tempo que você. Escuta, não, eu confio em você. Eu só quero saber o que é que você tá fazendo. Semana passada ela começou a reclamar de... Ah, a gente nem planejou nada. Então eu realmente acho que pela primeira vez eu vou surpreendê-la. Tô fazendo um bolo de sorvete. Bolo de sorvete? É, e de três andares. Olha só, bolo de sorvete é o bolo preferido dela. Todo ano, o que ela sempre falava são duas sobremesas em uma. Mas vai estar 30 graus, onde é que vamos colocar o bolo? Eu tô tentando ver, mas esse é o plano agora. Então vamos lá, esse é o bolo de sorvete e eu vou colocar uma escultura dela em cima. Tá bom. Tá? Aqui embaixo vai ter gelo seco. Vai ter uma cobertura. Vai ser como uma caixa pra manter frio. É um bolo na caixa. Olha, a minha ideia é construir uma caixa, encher de gelo seco e manter o bolo frio bastante pra gente expor o bolo de sorvete. Isso é uma coisa que nunca foi feita antes. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu tava falando com o Ralph sobre quem vai esculpir minha mulher pro aniversário dela e ele disse que vai ser você. E eu sei que você é melhor pra essas coisas, então a Grace é sua. Ah, tá. Eu vou te defender. Não se preocupe. Obrigada. Meu Deus. A pressão é maior por fazer alguma coisa pra minha esposa. Não por causa dela, porque eu quero que seja especial. É o aniversário de 50 anos dela. Quando eu comecei a decorar o bolo, a coisa começou a fluir. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Ficou mesmo. Eu fiquei bem satisfeito. Afinal, o bolo era pra minha esposa e eu esperava que ela gostasse. Ficou enorme pra um bolo de sorvete. Ei, gente, eu acho que ela vai chegar em cinco minutos. Galera, temos cinco minutos. Não é uma simulação. Isso é pra valer. Minha mãe vai chegar em dois minutos. Temos que mandar todo mundo ficar quieto e aí a gente vai gritar surpresa. Então todo mundo vai poder relaxar e se divertir. O que você falou pra ela? Eu falei, Grace, eu vou dar uma festa pra mama. E ela falou, tá bom, eu vou. Tem um pula-pula? Surpresa! Feliz aniversário. Você sabia? Nossa. Feliz aniversário. Surpresa. Obrigada. Agora dá pra respirar. Conseguimos. Obrigada, mama. Feliz aniversário. Olha, eu falei desse aniversário já faz um ano. Quando faltavam seis meses eu falei, Alô, pessoal, é meu aniversário. E o que a gente vai fazer? Tem mais, tem mais. Vamos jogar água. A gente quer... Fumaça. Fumaça. Liga, 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 liga. Isso é um marco. É importante. E a Grace é a primeira a fazer 50. E eu fiquei umas cinco noites sem dormir por causa desse bolo. Sinceramente, meu maior medo era o bolo não caber na caixa. Vai lá. Vai lá, Mauro. Foram sete minutos de puro medo. Grace. Grace. Espera, eu tô chegando. Eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, isso aí. Eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Ah, eu preciso que você fique na frente do bolo. Obrigado.